Eu vim contar uma coisa pra vocês, o Luffy precisa da gente, do meu talento na cozinha e eu não preciso de três espadas pra provar que eu sou homem, afinal, essas mãos só cozinham e servem moças bonitas. A propósito, Sra. Nami, minha diva, eu vou preparar uma salada de frutas cítricas pra você, meu amor. Gente, pra quem não sabe, não sei se vocês acompanharam as redes sociais esses dias, mas eu vi que tá todo mundo me comparando com um personagem, aqui ó, de uma nova série da Netflix que tá bombando. E aí? Vem cá. Vocês também me acharam? Ele gosta. Tô parecido ou não tô? Hã? Tô parecido com o Sanji? Agora vem cá. Vocês sabem que série que é essa, galera? Baseada no mangá mais famoso do mundo, One Piece. A série conta a história de Moken de Luffy, o famoso pirata que estica e que sonha em se tornar o rei dos piratas. Aí, pra isso, ele tenta reunir novos integrantes pro seu bando do chapéu de palha e ir em busca do tesouro mais procurado dos quatro mares, o One Piece. Olha, a primeira temporada já é um sucesso, é um hit na Netflix. É uma aventura de piratas criada em parceria com a Shueisha e produzida pela Tomorrow Studios e pela Netflix. Então, você que tá me vendo lá, corre pra assistir. Vai lá me ver.